De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares e despio Em todos os pares você não está E volto pra casa abatido Desencontrado da vida O sonho, a alegria me dá E dentro de você está Ai, se eu tivesse Que alguém bem me quisesse E esse alguém me diria Desiste desta boca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar E te encontrar Lento com outras mulheres Jogando o dedinho Jogando o bilhão E esse dia então Vai lá na primeira edição Cenas de sangue num bar Na avenida São João Ai, se eu tivesse Que alguém bem me quisesse E esse alguém me diria Desiste esta busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar E te encontrar Lento com outras mulheres Jogando o dedinho Jogando o bilhão E nesse dia então Vai lá na primeira edição Cenas de sangue num bar Na avenida São João Tchau! Tchau!